Agora, de onde vem essa diferença? Vocês saberiam dizer? Alguém saberia me dizer? Sim, esse é o primeiro ponto, mas por que faz diferença ser um recurso do Shell, um built-in, né? E por que um outro programa não é mais rápido? Porque eu até posso dizer para vocês uma coisa. Deixa eu ver se eu faço aqui, ó. Eu fiz duas versões de um programa para aquela série do Sistemas Lógicos. Uma em Shell, não sei se vocês acompanharam, se vocês assistiram, que é o conversor de bases, né? Eu fiz uma versão em Shell, em Bash puro, inclusive, não tem nada de Shell ali, além do próprio Bash. E fiz o mesmo processo em C, tá? O mesmo programa em C, a mesma implementação na linguagem C. Então, olha só isso daqui, ó. Time, é... Base Conv, ó. Vou colocar aqui para converter 1, 2, 3, 4, da base 8 para a base 16, tá? E ele fez isso em 0.004 segundos, tá? Deu lá o resultado. Agora, se eu fizer... Como é que é? Ah, não. É... Deixa eu ver se eu chego lá sem precisar. Isso. Esse aqui faz a mesma coisa, BCV, né? Então, ó. Fez a mesma coisa e levou 0.015 segundos. E é por Bash. Isso aqui é um programa em C, isso aqui é um programa em Bash. Tá entendendo? Então, isso aqui também, o fato de você usar Pure Bash não vai garantir nada. Esse daqui é, sei lá, 3, 4 vezes mais rápido. E é feito em C. Sim. Exatamente, mas o CAT também é em C. Tá entendendo? É, aliás, toda a implementação aqui que a gente tem desses aplicativos, desses utilitários do sistema aí, são todos em C. É, agora a gente está falando de tempos que para um comando é coisa de diferença de 2 milissegundos. Né? É coisa que ninguém vai notar isso. Então, está valendo utilizar. Mas isso é o que eu sempre falo. O pessoal fica... A maioria das vezes, aliás, isso aí é um problema que muita gente tem. A maioria das vezes que alguém fica utilizando certos recursos em Bash puro ou em Shell puro para coisas que podem ser feitas com utilitários que sempre vão estar à disposição do sistema, tá? Porque fazem parte daquela base, ou seja, a base GNU, de ferramentas que vão equivalentes a ferramentas de Unix. Na maior parte das vezes, é o seguinte, ou a pessoa só sabe fazer aquilo, ou a pessoa está se exibindo. Sabe? É uma questão até de exibição mesmo, exibicionismo às vezes. Tá? Olha como eu sei fazer diferente. Entendeu? Mas não é todo caso. Eu estou falando que uma boa parte das pessoas que ficam, não, tem que fazer isso em puro best, puro best. Mas, às vezes, é exibicionismo, sabe? Basta você resolver o seu problema. Você está na linha de comando. Você não está escrevendo um script. Você tem uma ferramenta que todo mundo conhece e você também conhece que faz aquilo e te dá a resposta. Se você usar direito essa ferramenta, cara, você está resolvendo o problema. E está resolvendo tão rápido quanto. Porque a única diferença é o seu tempo de digitação e o tempo que você tem que pensar na solução. Então, a máquina pode se processar até mais rápido um comando puro best. Mas, você não vai processar tão rápido. Por mais que você seja experiente. Então, a menos que seja realmente o caso, não, agora eu quero fazer isso para mostrar para os outros que eu sei fazer. Aí, eu já digo que é relativo. E isso é um problema que eu também considero muito importante e a gente precisa conversar nisso nesse curso aqui. Legibilidade tem a ver com a linguagem. Se a minha linguagem tem recursos que, para quem entende de outras linguagens, são esotéricos, problema de quem entende só de outras linguagens. Sabe? Está entendendo? Então, se eu quero fazer a coisa em best, usando os recursos programáticos do best no meu código, quem vai ler vai ter que saber best. Está entendendo? Tem a ver com a linguagem. Então, eu não vou usar um recurso externo do best só para deixar mais legível, porque todo mundo conhece o Cate. Não, eu não estou fazendo programa para todo mundo. Meu programa tem um objetivo. Eu quero uma coisa na entrada que vai me dar algo na saída. E se eu escolher uma linguagem para fazer, eu vou usar essa linguagem no meu código, a menos que eu não saiba fazer. Aí já é o oposto. Está entendendo? A questão principal é, quando você está em linha de comando, é muito diferente de quando você está no script. Você está fazendo script e você diz, script é em best. O pior erro que você pode cometer é achar que você está fazendo coisas que são naturais e típicas da linguagem best só para tornar legível para quem não conhece best. Você está tornando o seu programa menos eficiente de propósito. Eu não vou fazer uma coisa lá no C. Eu não vou sair usando o system, por exemplo, para executar comandos externos da linguagem C, porque vai ficar mais fácil da pessoa entender o que eu estou querendo fazer. Eu não quero que ninguém entenda o que eu quero fazer. Eu quero que a pessoa entenda a linguagem C se quiser me ajudar. E eu quero fazer isso direito. Isso. Aí já é uma outra questão. São coisas que me dão arrepios, mas porque não tem a alternativa mais bonita no best. E aí entra o bom senso, né? Aí não é questão de você estar tentando tornar o seu código mais legível. É você mesmo não estar satisfeito com o que a linguagem oferece e você está usando um recurso que é mais eficiente. Olha isso aqui. Vamos ver se a gente lembra daquele exemplo de ontem, né? Vamos pegar aqui o... Fazer tudo em pure bash aqui, ó. Já está até aqui, ó. Tenho esse cara, né? Digamos que eu quero pegar no parâmetro... Na variável name apenas o nome Debian. Tá? Eu tenho um jeito de fazer isso aqui. Se eu fosse dentro do script, para começar, eu não faria nem echo release, ou melhor até, né? Em vez de fazer um echo, dá para a gente armazenar, né? Numa variável. Então, ó. Tá certo? Aí eu faço um echo de var... Opa! Aspas no lugar errado. E eu tenho a mesma coisa. Tá certo? Se eu estou no script, eu não quero fazer isso. O que eu quero fazer é um suss. No meu script, que é o outro shell, né? Suss. Aí eu tenho que dar o nome do arquivo. Barra etc. Barra os release. E aí eu faço assim, ó. Echo name. Eu não preciso colocar esse ponto e vírgula, mas é hábito por causa das chaves, né? Tá? Vamos ver se isso aqui se dá certo. Tá lá, ó. Funciona, tá vendo? Ok. O suss, o que ele vai fazer? Por que eu fiz aqui num subshell? Deixa eu fazer o echo só para ver se eu não fiz besteira aqui, ó. Que eu posso... Ó, tá certo? Bom, para começar, eu executei isso dentro de um subshell. Já vimos que funciona, tá? Mais uma experiência aqui que a gente fez. Já vimos que isso aqui funciona. Eu estou fazendo entre parênteses porque eu quero que isso seja executado num subshell para não afetar o shell que eu estou trabalhando. O comando suss serve para você carregar, executar comandos de um arquivo dentro de um ambiente, de uma seção do shell, enfim, da sua seção do shell atual. Então, basicamente, o que eu fiz foi carregar todo esse programa aqui, executar esses comandos. Esses comandos foram executados durante o subs, limitado a este ambiente. Como se esse ambiente aqui, essa seção, fosse o interior do meu script, tá? Foi o que eu fiz aqui. E depois eu mandei que essa seção ainda tivesse um comando echo name para mostrar para mim o que tem na variável name. Aí, eu ainda posso fazer o seguinte. Olha aqui o... Essa solução é até mais bacana, olha só. Echo name, mas aí eu já faço a... Uma única expansão, tá? Que é pegar espaço, o último espaço, asterisco. Beleza. Só deb. É, aí o que eu falo é o seguinte. Se eu fizer isso aqui, var igual... Aí, ó. Aí sim, desse jeito. É a mesma coisa. Porque se eu fizer aqui, echo nome... Deixa eu voltar aqui para o echo nome, ó. Echo name. Continua vazio. Está limpinho, está vendo? Eu não fiz a carga do arquivo ali, tá? Mas, fazendo um echo de var... Eu tenho Debian. Isso aqui, isso aqui, esse macete já vale um joinha também, se fosse vídeo no YouTube, né? Como diz o manual do mundo lá, isso aqui já vale um joinha, né? Fala sério. Isso aqui é bacana, né? Fala, é muito legal. Vamos ver o tempo disso? Eu vou fazer lá no primeiro, tá? Sem nada disso aqui. Só a execução do sub-shell, tá certo? Olha o tempo que levou isso. Sim, essa solução é uma solução melhor que o sed. Mas você tem que conhecer o shell, o bash, o shell, de uma forma geral, para entender que você vai executar isso em um sub-shell para que esse source não seja carregado na seção do seu terminal, ou na seção do seu script, atrapalhando, conflitando com outros comandos e outras variáveis que você tenha lá. Então, você tem que conhecer isso aqui, não tem nada de absurdo, porque o source serve para isso, o s-release é um script, tá? E você fez apenas uma expansão. Tá, agora vamos fazer a outra solução purebash. Vou tirar esses parênteses e vou colocar as chaves, correto? Em vez do source, o que eu vou fazer é pegar aqui var, aqui dentro, né, agora, var igual a, aí eu não vou usar o cat, vou usar isso daqui que eu mostrei para vocês agora, certo? Aí eu vou ter que localizar nessa string var, eu vou ter que fazer uma reatribuição, ó. var igual. Posso começar aqui tirando tudo que tem no final até o espaço? Não, não posso. Eu vou ter que começar para, fazendo uma, com que ele percorra todo o começo dessa string aqui toda, até chegar no padrão name igual e, igual aspas, tá? E isso antecedido por um espaço ou uma quebra de linha, então basta colocar o espaço, então é asterisco, espaço, name igual, abre aspas, tá certo? Aí eu vou ter que fazer uma nova reatribuição, porque isso aqui vai fazer, o que que isso aqui vai fazer? Isso vai cortar tudo daqui, tudo isso aqui vai ser cortado, vai sobrar apenas esse resto todo da string. Aí eu vou pegar e fazer de novo que var igual, aí eu vou fazer uma outra expansão de name, só que agora de trás para frente, daquilo tudo que sobrou, aí sim eu vou tirar espaço, guinu, asterisco. Acho que é isso, né? Eu não lembro mais como é que a gente fez, mas eu acho que é essa expansão, tá? Que vem de trás para frente, é qualquer coisa até encontrar espaço guinu, tá? E o último, já que eu estou colocando dois percentualzinhos aqui, né? Então ele vai percorrer tudo isso aqui, até encontrar a última ocorrência de espaço guinu, que é aqui. E com isso vai sobrar apenas quem? Se eu tirei tudo daqui para cá, e isso eu estou tirando aqui, aliás. Se eu tirei tudo daqui para cá, e agora eu estou tirando tudo daqui para cá, vai sobrar apenas Debian, correto? E aí eu vou fazer... Já perdi ali onde está, mas enfim, eco var. Ponto e vírgula... Ah, ficou faltando coisa. Time var igual tal tal, var name tal tal tal... É essa aspas aqui, ó. E ainda foi o dobro do tempo. Oi? Ah, é, ele não imprimiu Debian, né? Porque é name, name... É porque a variável não é name, é var. Isso aí, bem lembrado. Mesmo assim, ó. O que que faltou aqui? Ah, tá. Que eu mudei... Aqui. Ah, tá. Porque é a última, né? Vamos ver. Isso. Era esse espaço mesmo. Levou seis segundos. Seis milissegundos agora, até. Mas está vendo, né? Como é que funciona o negócio. Qual é a diferença de um cara que faz isso, para o cara que faz isso aqui? Conhecer. O cara conhece o Shell, o Bash. Isso aqui pode parecer, com todos esses elementos, para um leigo. O leigo não vai entender que isso aqui não é opcional. Que isso aqui está abrindo um subshell. Por mais que o cara manje de programação, trabalha 30 anos com programação, ele não vai saber disso. Se ele não conhece o Shell. Então, isso aqui é perfeitamente legível para quem está trabalhando, quem trabalha com o Shell. Então, pode usar isso num código. Essa daqui. Essa solução é a solução de quem conhece. Entende o que eu quero dizer? Essa é a diferença de verdade das coisas. Isso é legível.